Exatamente, imagens bonitos que estão levando a esse clima natalíssimo que não se está vivo, mas lá de São Vicente, como se está bonito. A bocada, um se está comentado entre colegas, como bonito, não se é um Vicente, me envelhe como deve ser, mas também na cidade, capital e país ainda não coja isso, não tem que ter acelera o processo também para não se está bonito, para não mostrar nosso amor a base, esse clima de Natal. Mas gosto de ser um momento que não dá fala de assuntos ligados a crianças, adolescentes e não só. Eu sei, quando é segunda-feira, a nossa querida jornalista na sua rubrica, Carmelita do Rosair, te trazendo coisas boas. Bom dia, Cacá, mocoça. Muito bom dia para o André, bom dia também para todos os telespectadores. Sim, André, acabo de dizer, toda segunda-feira, não te falar ali um bocadinho sobre a promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Hoje a gente recebeu a socióloga Miriam Medina. Miriam, bom dia, desde já obrigada para a boa disponibilidade. Bom dia. Miriam é ativista social, já vamos dizer que é socióloga, é também responsável e promotora de ter criado o grupo Mona Roda, a Mona Roda de ser modo também de uma conversa por aí. Miriam, não tive que começar esta semana, onde é que não tive uma situação terrível para quem que trabalhar essa matéria fer e muito, para além de toda a sociedade. tente ser de que a nada, tente ser feito uma homenagem e também funeral da miúda que foi assassinada na sala. Ainda, a indicação não é oficial se foi ou não agredida sexualmente, mas há indícios que sim. Começa a semana sobre um peso enorme, para quem trabalhar essa matéria, qual é o sentimento? Na verdade, já me está aqui três anos, desde 2018, como dito, trabalhei essa questão da violência muito de perto. Foi através de relatos que consegui fazer aquele livro, que é a violência no namoro. Sim, vamos dizer, desde 2018, minha alma está ferida, minha alma está ferida, me está tchau, machucada, porque é assunto que me está trabalhando diariamente desde 2018. Me fala mais que jovens é pessoalmente, então é que é assunto que eu me ouvi dizer, é que é assunto que alguém dizia, é assunto que eu me ouvi na primeira pessoa. E as jovens é que têm idade de serem afetos, então, lá me está enquanto mulher, me está enquanto mãe, e tu é esse sentimento de que eu tenho afeto. Muitos dos jovens, todas as problemáticas, da violência que eu estou a enfrentar, é porque dentro da família, eu estou a ter um afeto. Conte, Miriam, te dizer que, no fundo, se obra é relatos na primeira pessoa, de quem está a viver na pele, são jovens e adolescentes que estão a viver na pele, diariamente, violência. Na boa olhar, para o que já vou vivenciar, para o que eu vou te apresentar, o que é que é preciso fazer, que é para não tentar travar. Nunca tem que poder parar. Precisamos claros e honestos, que nunca tem conseguido, de forma alguma, dois para amanhã, dizer, não tem que terminar a violência contra crianças, não tem que bem terminar esse tipo de violência. Não. Mas não poder diminuir, não poder travar, se é a ascensão. Onde é que a sociedade te falhar? Onde é que nós não te falhar? Onde é que os governos te falhar? Para quem é que tu, todo dia, na terreno de trabalhar, essa violência contra crianças e adolescentes? E também em três. Em três. Uma das recomendações, como já não é livre, é exatamente trabalhar a família. Já que, de todas as violências que as meninas te sofrem, eu que estou já dentro de casa. Ele é algo corriqueiro. Estou a assistir pai, te agradeces mãe. Estou a assistir mãe, te agradeces pai. Pais te permitem que irmãos te agradeces irmã. Naquela coisa, é o homem da casa quando o pai não está. Aquela educação sexista, machista, que não teve, não é? De ter meninas e mulheres submissas. Então, é aquela vivência lá, sim, lá que a gente acaba por trazer. Quando a gente está começando nas suas relações amorosas e quando a gente está começando a sua vida adulta, quando a gente tiver seus companheiros. Então, é tudo aquela vivência de quando és a criança que é lá, sim, que a gente está bem a trazer, que está bem perpetuado depois, então, na sua vida adulta. No dia 20 de novembro, um participado de um painel na São Vicente, que é o Dia Mundial da Criança, em que os temas que foram escolhidos foram para as próprias crianças, segundo o professor Elisabeth Santos. A gente escolhe a violência no namoro, a gente escolhe a violência sexual, a gente escolhe o abandono por parte dos pais da família. E tem um rapazinho, com aquele rapazinho que eu te saí de cabeça, ele tem dez anos. E quando chegasse a ver, de fazer uma pergunta, ele dizia-me assim, sabendo de mim, que ele tem dez anos, e que ele tem um irmão menor, e é que tu está de ser violentada, o que é que ele deve fazer se ele contasse a sua família e se a família acreditar na quem que ele deve recorrer? Então, de todo, um cocheque, essa é uma pergunta à toa. Porque tem tchau meninos, que tu está de morrer a cada dia dentro de sua própria casa. E quando eu te falo dessa morte figurativa, o menino tem que ser violentado sexualmente. Nós não temos conhecimento do que está bem para a comunicação social, Carmelita. Mas em inúmeros que eu tenho casos, relatos contados para meninas, para adolescentes, é gritante. E eu não estou de te falhar. Quando morreu uma menina, quando morreu uma mulher, vítima dessa violência, não estuda o que ele pode. Não quero te fazer nosso trabalho de casa de direto. Quando o Miriam está a dizer que não quero te fazer nosso trabalho de casa de direto, não tem implicado diretamente a família, sem também entrar de fora a responsabilidade do governo, políticas públicas direcionadas diretamente para a proteção da família e, diretamente, para a proteção dos próprios menores. Não tem uma instituição, é que se dizer, que é o Instituto de ICIEG, Cabo Verdeano de Igualdade e Cuidade de Gênero, que tem direcionado-se estraboi para adultos. Não teria uma melhor resposta no futuro se ICIEG direcionava-se estraboi diretamente para aquele parte que Miriam tem de trabalhar, violência no namoro. Evitava mortes no futuro, evitariam comportamentos mais agressivos. E quando eu te falava de comportamentos agressivos, me catilita dizer de homens contra mulheres. É do gênero. Um contra aquele outro, que o outro contra aquele outro. Porque se tem um parte que o homenista sofrer também de uma violência psicológica terrível, há que se dizer. Ele é um verdade, doa quem doer, mas ele é uma violência que os dois lotem. Um te dá pacada, que o outro te fazia violência psicológica. Mas é tudo é violência. Sim, ele te aconteceu também entre os sexos, não é? Sim. Pessoas do mesmo sexo. E também no masculino. Até porque em livro, ele me fez questão de retratar tudo isso. Ele tem tanto violência no masculino que acontece, só que por causa das estigmas sociais, muitas vezes, não saber que ele é o iota como vergonhoso quando um homem que sofreu aquele tipo de violência, ele é assim lá. Voltando à boa pergunta, por acaso, já me tive uma audiência, Marisa Carvalho, presidente do CIEC, sobre palestras, porque o que eu me notar, desde que eu comecei as palestras na 2018, eu tive um grande impacto. O que está trazendo um pouco de conforto é saber que a cada vez que eu me dar palestra, tem sempre meninas que têm de entrar em contato com a mim, muitas, diga-se a passagem, têm de entrar em contato com a mim, têm de já me conseguir falar macio de familiar, têm de já fazer seguimento psicológico, psicóloga, têm de conseguir sair daquele relacionamento abusivo, então, às vezes, pela forma, como tu falas as coisas, nua e crua, como ele deve ser, está lá para sentir a vontade em conversar com a mim. Tudo vejo, onde é que já me dá palestra, tudo vejo, tem aquele mar, mesmo no Brasil, quando se é a mesma coisa, aquele mar de pessoas, de meninas, botou aqui, meninas, é que te pediu um socorro. E acho que tem aquela pessoa, que é de confiar para diga-me a ele, que é para falar sobre aquela intimidade lá, assim lá. Porque a maioria das meninas que é agredida fisicamente, é agredida sexualmente também. que é outra questão, que dentro de família, tem famílias, é que tipo pessoas e filhos, estou lá, que é falar da sexualidade, é tipo que não te instiga a fazer sexo, e são duas coisas completamente diferentes. Então, acredita que sim, havendo esse casamento entre sociedade, as igrejas, as escolas, a família, é um trabalho de não estudo, tem que ser um trabalho em conjunto. E muitas vezes, não se vê as violências, ela começa lá no namoro, então, já não tem que atacar, é exatamente lá. com essa educação, e também trabalhar os agressores, que seria um estudo muito mais complexo. Miriam, tocar num ponto super importante, é uma coisa que não tem tocado sempre, que é a questão do sexo, e da sexualidade. Ora, vou-te falar a uma pessoa, e isso já aconteceu várias vezes, já foi debatido várias vezes, no programa, as contas coordenadas, ora, vou-te falar a uma pessoa, que a necessidade, de trabalhar, essa questão, de sexualidade, desde a tenra idade, e ter aquela forma, de ir gradualmente, de falar sobre isso, este pôr-mão na cabeça, ah, não, nunca podia falar de sexualidade, nunca está a falar de sexualidade, nunca está a falar de sexo, do ato, do fazer, mas, de preparar, pessoas, crianças, no sentido, desde que começaram a doer, sexualidade, mas podem também aprender a defender, é uma forma de defesa, com certeza, e, Miriam, te concordar, que seja realmente isso, há necessidade urgente, não começar, de introduzir, sobretudo nas escolas, no momento que não tido viver nesse país, na situação que não tido viver nesse país, de sexualidade, pessoas, mas esteja brisamente, e não falar diretamente, de sexualidade, não significa que não está, isto dá que as meninas, nem que estes de sexo? Exatamente, olha, a Jão foi professora, nas escolas secundárias, e isto tinha, na época, formação pessoal e social, foi por isso, por aquelas troças do currículo, e me lembrar, de pais, inclusive, que estavam a bailar, de querer matar diretores de turma, por causa desses filhos, que têm aquela disciplina, sei lá, hoje em dia, todo esse mundo globalizado, que não tem, que as meninas, há um toque, se os telemóveis, têm um mar de conhecimento, que pais, de modo nenhum, têm que conseguir, têm que conseguir controlar tudo, que as meninas vão para a escola, mesmo que não controlam na casa, tem meninos lá, lá na escola, é que tu é, é que tu fala, é que eu tenho aquele mesmo controle, que nós não te damos nos filhos, então, cabe a cada pai educar-se aos filhos, sem tabu, falar as coisas como elas são, tem tantas meninas, 13, 14 anos, é que tem doença sexualmente transmissível, porque o namorado, além de ser agressivo, de dar pancada, além de ser agressão física, ele tem que causar também agressão sexual, tantas meninas, que já tive problemas, na útero, nas suas vaginas, as meninas que tem violão, que chave de fenda, que garrafa, isso chega a arrepiar, requinte-se de crueldade, só porque sim, só porque ele é o namorado, só porque é ele que é o macho da relação, então, não ensinar nós meninas, acontecer-se escorpo, sem vergonha, ele é nosso, é nossa intimidade, e quando não te respeita a nossa intimidade, não te respeita a nossa cabeça, não te respeita a nossa cabeça, tão de vez que já se trocar, por exemplo, as tuas a sexo como troca de moeda, se a boca fazer sexo com a minha, me torre a já outra namorada, e que as meninas, as tuas acabam a ceder, porque dentro de casa, definitivamente, acho que eu tenho esse converso ali com meus pais. E não tem-te falado de adolescentes, de qual faz a idade? Três, já me achado doze, criança, para a minha criança, doze, treze, quatorze meninas, já que doenças sexualmente transmissíveis. Míriam, há vozes também, em Boca do Terreno, em Boca que tu ouvis, em Boca escrever sobre isso, que há uma espécie de competição de quem é que está a perder a virgindade mais cedo. Se no passado, no passado bem longínquo, virgindade era uma coisa, tratou de uma outra forma, com o andar dos tentos, não bate o eco, coisas bate a mudar. Agora, sentir vergonha de ser virgem, hoje em dia, é ao contrário, este sentir vergonha, este sentir vergonha por ser, de ser virgem. Isso que está a acontecer, era uma espécie de um concurso, uma espécie de uma força, não tem que perder a virgindade, se for que a perder a virgindade, é dizer bullying na escola. Olha, Carmonita. Bota na terra, é uma curiosidade contigo, é um relato. Boto ultrapassada, já não é isso que é competição, já é competição, é que tem quem te engravidar primeiro, para segurar um namorado. Obrigada, por estar ultrapassado, mas há assuntos que ainda estão a fazer, alguma confusão. Já é que a virgem mais, agora, já que é virgem mais. Por exemplo, tem dois menininhas, se esralatam inclusive, também a livro, no interior de Santiago, Aquela menininha, esta viveu um triângulo, amoroso. Idade mais ou menos, face etária. Acho que a face etária, mas entre 14, 15, 14, 15 a 6 anos, não mais que isso. Exato. A gravidade da situação. 14, 15, 16 anos, no máximo. Já é um triângulo amoroso, tudo é saber de companheira, não é escondido, e a menininha, dizemos assim, a menininha estava sentada, menos de um metro de mim, ela dizemos assim, embora todas as duas, já é agredida fisicamente, eles dizemos assim, bom, agora já, o desafio a nós, quem que engravida primeiro, que ele fica aquele. E me como ele, que a terra bola, mas que mim, claro que a mim que está engravida primeiro. Me ficar sem reação. O que é que me está a dizer, o menino de aquele lá? E depois eles dizemos assim, e como é que você fica assim, tão assustada? Porque adultos de fazê-lo. Eles dizem, minha pai, ele tem duas famílias, de estar na casa, desde dois ao mesmo tempo, é a coisa mais normal do mundo. Então, é o que nós não tira reproduzir, é o exemplo que nós não tira dar para nos filhos, é que lá que as tira seguir, coisa completamente normalizada. Ter duas famílias, e estar com um rapaz, e que te desafiou, que é engravidar primeiro, e vou te engravidar primeiro, porque a outra não rebola mais do que tu. É pena que, não tem apenas 15 minutos, Miriam, mas acho que foi 15 minutos, onde é que botou cá na Pontos, que está fazendo-me ficar como um frio. Já me tem gelado. Um bocadinho que, muito ultrapassado. Obrigada desde já, por boa participação. Muito a esperar que, bota bem ali, para letras soltas, acho que é isso que tem. Para boa, esmiuça um bocadinho o que tu has escrito na Bolivre, se causa dor, não é amor. Definitivamente não. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Para a disponibilidade, para boa que está lá na casa, com certeza, não te voltar a esse tema, falar desse assunto, que, sinceramente, para quem que está lá na casa também, e para mim, que há vários anos de trabalhar essa matéria, eu te saí dali, para a primeira vez, como um frio, e quase te tremer, que é de conseguir fechar, porque é muito duro, vou estar a falar de menores, numa situação das alícias, não é este parar, não é este pensar, não é este olhar, qual é que é o futuro que não crê para nós, e sobretudo para nós filhos. Bom,